O Hiper Sorte tá cheio de novidades desse fim do ano! O primeiro sorteio de dezembro tem 100 mil reais só no quarto prêmio! Você pode ganhar 5 mil reais no primeiro, segundo e terceiro prêmios no próximo domingo! E no quarto prêmio, são 100 mil reais! É a sua chance de ter um final de ano muito mais feliz com 100 mil na conta! E no giro da sorte, são mais 30 sorteios de mil reais! Compre o Hiper Sorte e ajude a Pai Brasil cedendo seu direito de resgate! Realização, capemiza capitalização! Compre o Hiper Sorte e ajude!